Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Walter Correia trouxe-nos um tema que acho que merece uma reflexão profunda. Primeiro lugar, Sr. Deputado, a questão que se coloca aqui é que durante muitos anos o Governo Regional e os partidos a nível do Orçamento de Estado solicitaram que a região tivesse o regime da baixa fiscalidade da interioridade também aplicada ao seu território. Tal foi sempre negado pelo Partido Socialista. E, finalmente, quando foi possível inverter a vontade do Partido Socialista, esta situação será aplicada já este ano à Madeira. Neste ano teremos já uma baixa de impostos para a Costa Norte e para o Porto Santo, com uma taxa de 8,75% de IRC, algo que vai fazer da Costa Norte e do Porto Santo a taxa mais baixa do país em matéria de IRC. A taxa mais baixa do país em nível nacional será na Madeira, na Costa Norte e no Porto Santo, com 8,75% de IRC. É fundamental porque é um apoio às pequenas e microempresas. Estamos a falar até 25 mil euros na matéria tributável. Estamos a falar nessa matéria para estas micro e pequenas empresas. E isso será importante para a fixação de impostos de trabalho também nestes territórios. Este é um sinal que o Governo está atento a esta realidade. Já o tinha feito no passado em relação a toda a região com 11,9%, tendo uma taxa também baixa de 14,7% para a taxa normal. E isto é revelador que a região tem por opção baixar os impostos. Isto custa muito, dói muito a quem quer fazer oposição, mas é uma realidade. Nós, na Madeira, baixamos impostos sucessivamente depois de 2015. Quero dizer que é em contraciclo com o todo nacional, porque no todo nacional sente-se que estamos a ter recordes da carga fiscal. A carga fiscal sob o trabalho, imagina-se, já vai em 41,8% das mais altas da OCDE. E por isso, Sr. Presidente, termino dizendo que este compromisso que a população, este compromisso de ter equilíbrio das contas públicas e baixar impostos, irá continuar. Na região, sob a liderança do PSD e do CDS, sempre que tivermos esta oportunidade de baixar os impostos, não hesitaremos. Mas temos sempre a noção que tem que haver um equilíbrio orçamental e haver-se em especial a capacidade da Madeira ser competitiva. Muito obrigado. Obrigado.